Oiê, tudo bom com você? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma sacolinha de papel craft bem fofa e para isso eu vou usar duas folhas de papel craft no tamanho A4 e é legal que você consegue usar aí os dois ladinhos dela mais claro mais escuro e duas tirinhas de um centímetro por 21 de papel craft de 240 gramas da estrutura da sacolinha eu vou usar o de 150 vou passar aqui cola mais ou menos um centímetro para gente colar fazer uma abinha aqui vou alinhar o papel o craft é legal que ele cola super rápido e para auxiliar aqui eu tô usando uma dobradeira vou colar do outro lado agora também passando mais ou menos um centímetro de cola você pode usar fita dupla face também vou passar um pouquinho de cola tô usando cola pano que ela também cola super rapidinho e vou alinhar aqui ó ele vai virar um cilindro vou colar mais ou menos aqui um centímetro e eu não quero nesse momento dobrar tá quero colar sem dobrar então vou posicionar aqui e vim com a dobradeira a gente já tem esse cilindro colado e agora a gente vai fazer a dobra aonde a gente colou pra ficar com acabamento legal então vou com o auxílio daqui da dobradeira fixar bem fazer bem essas dobras com os dois lados com os dois vincos bem firmes ele vai ficar dessa forma aqui como se fosse um envelope e agora a gente precisa fazer as laterais linhas da nossa sacolinha então para isso a gente vai fazer mais dois vincos um de cada lado e eu vou usar como base aqui a largura mais ou menos da régua então coloquei duas medidas da régua que vão dar mais ou menos cinco centímetros e meio e vou vincar aqui sempre com o auxílio da dobradeira porque o papel craft é um papel mais grossinho e vou fazer o mesmo do outro lado vou usar duas medidas aqui da régua e vou vincar com o auxílio da dobradeira e a gente vai ter desta forma aqui o nosso as nossas laterais e agora a gente precisa colocar esses vincos certinhos aqui o do meio virado para dentro vou com o auxílio da dobradeira sempre para ficar bem vincadinho eu vou mostrar aqui como vai ficar para vocês fica super legal vai ficar assim ó esse vezinho para dentro tá tá bem alinhadinho e agora a gente precisa fazer o fundo o fundo é sempre o tamanho da sua lateral mais um centímetro então vou colocar aqui duas medidas da largura da minha régua mais um dediquinho um dedo para eu conseguir fazer a lateral então ele vai ficar aqui basicamente com sete centímetros tá que a gente precisa de ter um espacinho aí para depois fazer a colagem então ficou esse vinco aqui de sete centímetros vou usar mais uma vez a dobradeira para esse vinco ficar bem certinho a gente vai ter esse resultado aqui tá e agora a gente vai colar essas partezinhas de baixo mas antes a gente precisa cortar então vou cortar aqui as quatro laterais e para o fundo fica bem resistente depois quando a gente montar esse fundo você pode até recortar um papel craft mais grosso um papelãozinho para ele e colar no fundo para ele ficar mais resistente mas aqui como é uma sacolinha de presente presentinho o mínimo vai ser bem leve então não tem necessidade e aqui a gente já ficou com as abinhas todas cortadas e aqui eu vou cortar em diagonal os quatro lados da parte da frente e da parte de trás da sacolinha bem fácil fácil de fazer bem rápido tá demorando um pouquinho mais porque eu tô fazendo explicando mas é super rápida eu fiz duas sacolinhas contando com essa daqui e assim minutos rapidinho mesmo e a gente já tem as as abinhas aqui todas cortadas certinha só para a gente fazer a colagem e agora a gente vai precisar vincá-las para dentro para a gente conseguir colar e ficar bem certinho para a gente conseguir colar e ficar bem certinho isso eu vou vincar as quatro abinhas aqui e já bem certinho bem alinhado nesse nessa nesse momento aqui você pode ver se tá tudo certinho se não tem nada torto eu vou virar para fora novamente agora a gente vai colar tá vou virar essas duas abas menores para dentro e agora eu vou explicar é o como passar a cola de uma forma bem simples e usando pouca cola a gente vai passar nessa partezinha de baixo aqui só aonde vai colar na lateralzinha na parte de cima e vai medir mais ou menos na direção aqui que a gente vai colar para passar cola então não precisa passar cola nessa aba toda tá só nessa parte mesmo do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa e a gente consegue também economizar cola e é sempre bem pouquinha cola tá não tem necessidade fazer aquela melequeira de cola fica tudo manchado ainda mais no papel craft a gente vai dobrar aqui e com auxílio agora da dobradeira a gente vai passar aqui no fundo então vou com auxílio da dobradeira passando para esticar essa cola no fundo fica bem coladinho e vou repetir o processo do outro lado então vou passar cola na direção da abinha de baixo vou passar cola aqui em cima e nas laterais e bem pouquinho no meio e aqui também poderia ter passado na abinha ali em cima né mas também vai dar super certo e agora a gente vai vir com a dobradeira de novo é tudo um trabalho repetitivo né o processo porque são dois lados que você precisa fazer da mesma forma bom tá coladinho aqui e a gente já tem o formato da sacolinha e agora a gente vai dobrar ela aqui para fazer aquele outro vinco que fica um vezinho nas laterais para ter esse vezinho aqui nas laterais a gente precisa dobrar ela dessa forma aqui posicionar ela sobre a mesa e deitar o fundo vou passar dobradeira vocês já vão entender o vinco que eu tô falando ó esse mesmo vinco que fica aqui ó na sacolinha você pode fazer várias sacolinhas deixar guardada também para quando precisar já tá pronto aí além de fazer no papel craft você pode imprimir o papel de scrapbooking digital imprimir frente e verso e fazer ela estampada vai ficar super fofa né mas a minha tô fazendo de craft e vou colocar uma etiquetinha e fazer uma decoraçãozinha porque eu quero algo bem simples mesmo as tirinhas que eu tinha falado no início do vídeo que tem 21 cm por 1 de papel craft de 240 gramas a gente vai quebrar a fibra do papel aqui e a gente vai colar aqui na nossa sacolinha fica muito fofinha para quebrar a fibra é super fácil segura assim como se fosse fazer fitilhos fazendo as duas ela fica bem mais maleável para conseguir colar aqui e agora eu vou passar mais ou menos um centímetro e meio dois centímetros de cola aqui na altura e vou posicionar na minha sacolinha centralizado mas tudo assim a olhômetro tá bem a olhômetro coloquei dois dedinhos mais dois dedinhos para cá segura um pouquinho até a cola aderir bem no papel o papel craft seca super rápido porque ele puxa a cola né segurar um pouquinho aqui ajudar com a dobradeira e agora com o lado colado a gente vai vir e colar do outro super fácil então aqui passando também um centímetro e meio mais ou menos de cola vou alinhar aqui junto do outro que eu já tinha colado e com o auxílio da dobradeira para me ajudar a fixar aqui e aqui então a gente já tem a sacolinha pronta ficou dessa forma e aqui então você vai abrir e já fica fica certinho já eu fiz duas ó depois eu vou decorar vou colocar uma tagzinha flores super facinho de fazer rápida e vai ficar fofa nos seus projetos aí de scrap até para colocar um mini álbum dentro ou colocar algum mimo um presentinho de natal então esse foi o vídeo de hoje espero muito que você tenha gostado se gostou curta não deixe de se inscrever no canal compartilhe com os amigos beijos tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí